Abertura Bola rolando, está valendo Saiu da esquerda, trouxe para o meio Bateu para o gol Teve uma chance de ouro Domina bem, trabalha mais atrás Saiu da esquerda, trouxe para o meio Recupera a posse de bola Abertura Abertura Saiu da esquerda, trouxe para o meio Passamos de 16 minutos De bola rolando E a bola vem baixinha Bateu para o gol Bateu GOOOOOOOL Sabe de quem? Saiu da esquerda, trouxe para o meio Bateu para o gol Bateu para o gol Encheu o pé Mandou longe, mandou lá em Poços de Caldas Adiantando Boa bola, boa bola Saiu da esquerda, trouxe para o meio Pediu na frente, recebeu Bateu para o meio Bateu para o gol Lá vem por baixo Tentou uma jogada diferente Eu não tive essa sensação Pode ser que ele tenha errado também Tá no meio E tome levantamento Saiu a bola Bateu para o gol Bateu para o gol Teve uma chance de ouro Desamou, foi limpo Toca mais a frente Tomina bem Trabalha mais atrás Não precisa de um gol 40 do primeiro tempo Já já tem show do intervalo para você E tome levantamento Na segunda trave E tome levantamento Na segunda trave Pediu na frente Recebeu Adiantando Boa bola, boa bola Momento em que apita Marielson Alves Silva Termina o primeiro tempo Empata o jogo Empata o jogo E tome levantamento E tome levantamento Bateu Gol Sabe de quem Sabe de quem Toca mais a frente Toca mais a frente Tomina bem Trabalha mais atrás Adiantando Com a bola tocada Na direita A no meio Bateu para o gol Teve uma chance de ouro Saiu da esquerda Trouxe para o meio Eu sou independente Eu sou independente Eu sou independente Toca mais à frente Toca mais à frente Toca mais à frente Tomina bem Trabalha mais atrás E tome levantamento Na segunda trave Boa bola, boa bola Arrumou, bateu Boa bola, boa bola 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 Lá vem por baixo Tentou uma jogada diferente Eu não tive essa sensação Pode ser que ele tenha errado também Errou o passe Olha o cruzamento E tome o pé do pé E o pé, boa bola, boa bola, boa bola, boa bola e a pita fim de um jogo eletrizante perdeu